Olá, muito bom dia. Na edição desta terça-feira do TVA Esportes, você confere Equilíbrio marca a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross. Pilotos foram atração durante a Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires. Aqui no estúdio, uma entrevista com o professor Kassius Nitsky, autor de um livro sobre os ovos dos povos indígenas. E mais, os gaúchos na Série C e D do Campeonato Brasileiro têm ainda a Vela e a Liga Nacional de Futsal. TVA Esportes está no ar. Muito bem, nós começamos o programa falando dos jogos indígenas, jogos dos povos indígenas. Um encontro que ultrapassa o perfil de competição em busca de medalhas e quebra de recordes. São jogos que promovem a conscientização, o resgate cultural dos povos originários. Para compreender um pouco mais, a gente vai conferir um trecho do documentário brasileiro Jogos Indígenas, premiado no Los Angeles Move Awards, dirigido por Tiago Frade. Eu tive um sonho, uma visão, há muitos anos atrás, quando eu era bem jovem na minha aldeia, tive vários povos indígenas que até então, na época, eu não conhecia juntos. E eu pensava um dia em juntar esses povos, através da cultura. Jogos Indígenas Jogos Indígenas Bom, no TVA Esportes, a gente vai seguir falando desse assunto. Vamos falar com o professor Kassius Nitzke, professor de Educação Física e mestre em Educação de Estudos Culturais. Kassius, que é autor do livro Jogos Indígenas, Estratégias e Práticas Representacionais, mas que também tem experiência em organização de vários jogos dos povos indígenas. Pelo Ministério dos Esportes, o Paragominas no Pará, também em 2011, o Porto Nacional, aqui no Estado, a organização dos Jogos 2012, 2013 e 2014. Bom dia, professor. Muito obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Bom dia. Eu que agradeço o espaço para falar justamente jogos de integração, jogos de inclusão. Assim como nós estamos tendo no nosso Estado os Jogos dos Surdos, os Jogos Indígenas também traz toda essa compreensão do que é vida, justamente o que nós vimos nas imagens. Além da prática, é o que representa aquilo ali, o que faz o jogo ser vida. Essa é a ideia. Bom, eu falei de alguns jogos. São diversas competições, a gente olhou ali algumas modalidades, mas são diversos jogos aqui no próprio Estado. Como é essa organização? Tu que estivesse à frente também de organização de algumas desses jogos, explica para a gente um pouquinho sobre esses jogos, sobre a organização desses jogos. A primeira ideia é jogos tradicionais nativos. Aqui é aquele que é o arco e flecha, a lança. São jogos que quase todas as etnias indígenas jogam e pode ter uma competição entre eles, até pela busca da identidade indígena, o que representa. O segundo elo são jogos relacionados a tradicionais, mas que não são para competição, são demonstrativos. Inclusive aquele da tora, que eles levam, a tora é bem particular de uma etnia. Tem outro que leva uma árvore, é muito parecido. Mas não tem como fazer competição, porque quando houver competição, aquela etnia que já tem todo o desenvolvimento daquela modalidade, deixa de ser competição. Mas são jogos que distribuem medalhas ou não? Essa é a grande diferença justamente pela participação. Então, vamos lá, tem representantes de todas as etnias participando lá do arco e flecha. Depois, claro, tem uma seleção inicial para os últimos 10 ou 12, de acordo com a quantidade de... Quando tem os finais, a gente tem todos os resultados, só que eles recebem a mesma medalha. A medalha é exatamente igual para todos. Ou seja, o que vale mais não está ali, que é o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas justamente é que eu estou representando a minha etnia e participei lá. O resultado em si não vale tanto. O que vale é que quando ele volta para a sua etnia, volta lá para o local onde ele habita, ele está à frente em função da sua participação. Então, não tem aquela questão, ah, eu sou melhor que tu. Não, eu sou o representante, porque talvez na minha etnia eu sou os melhores. Ok, mas vale mais a representação. Muito bem, a gente está visualizando algumas imagens justamente do tronco, né, que tu disseste. Alguma das modalidades, né? Fala um pouquinho das curiosidades dessas modalidades que a gente pode encontrar nos Jogos dos Povos Indígenas, professor. Essa Olimpíada do homem indígena, ele tem algumas coisas, particularidades. Ele tem algumas semelhanças com a Olimpíada do COI, mas ela traz toda a representação para o indígena. O exemplo, no arco e flecha. O arco e flecha na Olimpíada são um elo e no meio, se tu acertar, o mais perto do meio, tu ganha. Nos Jogos Indígenas, é desenhado animais para eles acertarem. Em 2011, foi desenhada uma cobra. Nesse desenho da cobra, que foi enrolada, tem espaços entre o rosto, a cabeça e o resto do corpo. E aí, então, eu fui como coordenador técnico, olhei, ganhou essa flecha aqui, acertou bem no meio do alvo. Mas foi fora da cobra. Aí o indígena que acertou, olhou para mim e disse assim, que pena, foi um pouquinho do lado, mas foi bem no meio. E aí todos os outros, é, que pena. E ganhou o que tinha acertado na cabeça, num cantinho. E esse que acertou no centro do alvo, não acertou na cobra, não ganhou. São algumas particularidades justamente desses jogos. Professor, sobre a questão, tu que estivesse à frente de organizações de jogos dos povos indígenas, aqui no Estado, como é que está essa questão de organização para os jogos? Eu sei que, como tu disseste, são vários Estados que organizam jogos dos povos indígenas, aqui no Rio Grande do Sul, como é que está previsto? E aí que aconteceu em 2012, 2013, 2014, e tem já esse período aí sem os jogos dos povos indígenas. E até mesmo em ambiente nacional. Como é que está essa questão? Bom, teve uma pausa, a gente sabe, em função da Covid, mas anteriormente teve um grande evento nacional com os jogos mundiais, onde vieram vários povos indígenas para o Brasil. Nesse período, o que que aconteceu? Algumas etnias, algum resgate de jogos internos, porque precisa de valores mais altos para fazer essa junção. Então, no Estado, a partir de 2014 ou 2015, cessou isso, cessou até o debate em cima dos jogos indígenas. E a ideia é trazer para o ano que vem esse resgate, justamente agora que a Secretaria de Esportes, uma organização anteriormente da lei, agora a própria Letícia, estão abrindo espaço para que oportuna novamente os jogos. Porque no Estado é peculiar em função que o indígena gaúcho aqui, ele habita dentro das suas terras indígenas, principalmente no noroeste do Estado, tem no centro, tem no litoral, mas é um pouco diferente do nacional. Porque tem modalidades aqui que só tem aqui. Então, isso que é interessante, todos os povos, tanto aqui os caigandes quanto os guaranis, possam um olhar um para o outro e ser parceiro, e juntar esforços, até na própria construção de um novo tipo de jogos só exclusivos do Rio Grande do Sul. E ainda com essas representações, ir para o nacional. E tomara que volte a partir do ano que vem. Muito bem, a gente espera que com certeza, e que justamente tu, como professor e também organizador, com esse livro Jogos Indígenas, Estratégias e Práticas Representacionais, também possa fomentar os jogos. A ideia é essa, justamente não morrer a ideia, ou ainda resgatar alguma coisa, mas também mostrar para o branco, que somos não indígenas, justamente desses jogos, para que isso não termine, e até saiba que o indígena, ele é fantástico. Eu só rapidamente colocar num jogo que eles têm, um frente ao outro, distância de 3 metros, 4 metros, arremessa a lança, e o outro tipo Matrix, exatamente como o filme. Eles passam, a flecha passa, então tem que acertar na parte, para fazer a pontuação. E eles são muito habilidosos, para ter essa noção que justamente o corpo indígena, ou indígena, ele é muito habilidoso. Professor Cássio Snitsky, professor de Educação Física, e também autor do livro Jogos Indígenas, Estratégias e Práticas Representacionais. Muito obrigado, professor, pela sua disponibilidade. Eu agradeço a oportunidade. Bom, mesmo jogando em casa e com apoio da torcida, não deu para o Atlântico, na partida contra o Joinville, pela Liga Nacional de Futsal, a equipe de Erechim levou 6 a 0 do líder da competição. Com a vitória, os catarinenses manteram a campanha invicta e a liderança da Liga. O resultado fez o Joinville chegar aos 16 pontos em 6 jogos. O time de Erechim segue com 7 pontos no mesmo número de partidas. O primeiro tempo recém havia começado, quando Pepita abriu o placar para o time catarinense praticamente no primeiro lance. A partida seguiu com superioridade dos visitantes, que ampliaram com Dani, Shiraishi e Xuxa. O time gaúcho voltou do intervalo buscando a reação. No entanto, a pressão não se transformou em gol. Pelo contrário, no primeiro contra-ataque, Dieguinho ampliou a vantagem dos visitantes e esfriou a pressão dos donos da casa. Dani Shiraishi fez o quinto dos catarinenses e o goleiro William marcou o sexto, terminando o jogo que o Atlântico vai querer esquecer. Mais futebol agora, né? Agora a gente acompanha como foi o fim de semana das equipes gaúchas, que disputam o Campeonato Brasileiro em todas as séries. Pela Série C, o Brasil de Pelotas superou o Clube do Remo por 1 a 0 sábado no Bento Freitas e agora soma seis pontos na 14ª colocação. Duas acima do São José, que também no sábado levou 2 a 0 do Ferroviário da Paraíba e segue com cinco pontos. O Zequinha recebe o Paissandu no próximo domingo, 7 da noite. Mais cedo, às seis, o Chavante tenta emendar mais três pontos no Rio de Janeiro contra o Volta Redonda. E quem voltou a triunfar foi o Ipiranga, que despachou o Floresta do Ceará por 2 a 0 domingo em casa. A representação de Erechim só volta a campo no dia 18, fechando a sexta rodada contra o Campinense na Paraíba. E jogando no Cristo Rei em São Leopoldo, o Aimoré sofreu mais uma derrota pelo grupo 8 do Brasileirão da Série D. 1 a 0 para o Cascavel do Paraná, que se isolou na ponta da tabela com 10 pontos. Quarto colocado com 7, o Índio Capilé tem clássico em casa no próximo sábado, 3 da tarde. Recebe o São Luís de Ijuí, que empatou com o Caxias na última rodada em 1 a 1 e manteve a quinta posição com 5 pontos. Com 7, a Falange Grenat também segue na vice-liderança do grupo. O próximo compromisso é sábado, 3 da tarde, contra o líder Cascavel no Paraná. E as meninas gremistas venceram o Inter no último domingo e lideram o grupo D do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20. A competição prossegue esta tarde com um novo granal, válido pela quarta rodada. O torneio está sendo disputado em Santana de Paraíba, interior paulista. Já pela Copa do Brasil Sub-17, o Internacional perdeu de novo para o Vasco da Gama. Está eliminado da disputa. O confronto ontem à tarde no CT Colorado, em Alvorada, terminou 3 a 1 para a equipe carioca. Com o saldo negativo do jogo de estreia, 4 a 0 sábado, no Rio de Janeiro, os juvenis do Inter partiram para cima dos visitantes. Mas os espaços abertos na defesa vermelha facilitaram a classificação vascaína para as quartas de final da competição. E nas águas do Guaíba, o Clube dos Angadeiros sediou neste final de semana no Campeonato Sul-Brasileiro de Twent Niner. Ao todo foram disputadas 12 regatas ao longo dos 4 dias de competição na raia do clube. Os velejadores da casa, Jan Paim e Luana Strasburger, conquistaram o segundo lugar geral da competição. Em dupla com a atleta Júlia Olivier, do Clube Cabanga Yacht Club de Pernambuco, Manuela Azevedo, também dos Angadeiros, terminou em terceiro na classificação geral. A quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Motocross agitou o final de semana durante a Festa Nacional do Chimarrão em Venâncio Aires. A etapa realizada na pista do Motoclube Venâncio Aires contou com a presença de mais de 140 competidores. Para os pilotos, a corrida foi importante para somar pontos na disputa pelo título do estadual e também como preparativo para o Campeonato Nacional, que terá duas provas aqui no Rio Grande do Sul. A primeira vai ser em Fagundes Varela, no dia 15 de maio, e a segunda na sequência, dia 22, em Ibirubá. Felipe Mombá foi o grande nome da etapa vencendo as disputas da MX1 e Elite MX e entrando de vez na disputa pelos títulos das principais categorias. Na MX2, após algumas temporadas, Leonardo Lindberger voltou ao topo e foi o grande vencedor do dia. Na MX3, Lucas Basso conquistou mais uma importante vitória e segue líder do campeonato. Nas categorias nacionais, Cássio Anacleto também repetiu mais uma vitória na temporada e segue invicto. Na Nacional Light, Roger Cagliero, após conquistar mais uma vitória, ocupa a liderança isolada da categoria. A próxima etapa do Campeonato Gaúcho acontece nos dias 5 e 6 de junho, em Santa Cruz do Sul. O TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.